Pintar Marcos Antônio também, o Alisson correu, bateu Marcos Antônio, desvio lá dentro, surpresa, ainda teve o taque na barreira, matou o Tiempo, morreu no fundo do gol. O Vuca, lateral Netinho, primeira traveira para o Elitão, sobrou emendou lá dentro, o Alisson, gol, pegou o Alan Pedro, jogou para o meio, bateu para o gol lá dentro, e a jogadinha ensaiada, livrinho o Alan Pedro, e o Ederson bateu de primo, desvio.